Eu estou inscrito em uma das modalidades, mas eu quero me inscrever como ouvinte. Eu abro o site, aí eu clico no banner, esse banner aqui de inscrição, eu vou ser levada para o site de inscrição. Eu venho realizar a inscrição, eu vou colocar meu CPF aqui, se eu não estiver logado, né? Aqui vai encontrar, porque é meu computador. Aí eu venho na aba aqui, acompanhar a inscrição. Aí aqui vai aparecer a modalidade que eu já estou inscrita, né? Aqui, modalidades inscritas, que no caso é apresentação de trabalho, artigo completo. E eu vou clicar em inscrever em outra modalidade. Aí eu quero, aqui, aí ele vai inscrever em outra modalidade, eu clico de novo. Aí ele vai me aparecer duas opções, que é ouvinte e resumo expandido, narrativa visual. Eu, no caso, eu quero me inscrever como ouvinte. Eu vou me inscrever. Ele já me apareceu essa opção. Eu posso me inscrever na outra opção também aqui. Eu vou em acompanhar a inscrição, aí eu desço aqui até em inscrever em outra modalidade. Inscrever em outra modalidade e clico novamente em inscrever em outra modalidade e venho aqui em resumo expandido e me inscrever. Bem simples. Obrigado. Obrigado. Obrigado.